Fala ai pessoal estamos de volta com Tenchu 2 e a penúltima tela do Rikimaru The Kansen Cavern, as Cavernas Kansen O trilha de Tatsumaru leva para um buraco bichado numa montanha Um precipício na verdade O Rikimaru e a Emi desaparecem nas trevas Pulamos num precipício ali, num buraco É onde a Cavernas Kansen Fica lá atindo mesmo o cachorro Agora Semimaru, você fica aqui Eu vou dentro O Trilha de Tatsumaru leva para a Kansen Cavern A caverna está cheia de, está com uma teia de armadilhas Ou seja, muitas armadilhas e a caverna é guardada por ninjas obscuros Mentira, nessa última parte não li Ixi, a água já Fazer um maior barulho do caramba Fazer igual o Ryu Hayabusa Pulando na parede Aliás, eu estava jogando Ninja Gaiden recentemente Hoje, né Estou tentando zerar no Master Ninja É muito difícil Se vocês quiserem que eu grave uma playthrough Depois das que terminarem aqui Digam nos comentários Eu pretendo já Mas se vocês quiserem aí ajuda mais ainda, né A querer Para terminar Pega esse Vocalão aí Ah Fui rápido suficiente Não se desligue! Não, não! Atenção! Eu tentei fugir pra me esconder, mas não deu muito certo Essa tela tem vários caminhos doidos Oi Nossa, o que é que aquilo é um buraco? Ahá, o jogo me sacaneou, velho Eu não tô conseguindo enxergar Eu acho que eu tô com medo de cair aqui Achei que eu ia cair Tem um cara aqui, se eu não me engano É, tem uma mulher no caso, mas Vocês entenderam o que eu quis dizer Eu estou só a esternegar Está onde está indo Ah, tá bom Você tem um cara aqui Você vai me negar Ah, ah, ah Ah, ah 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 Ótimo! Nossa, deu certo! O que zeme, siri! Bora! E aí eles estão! Ah, f**k! Tô um péssimo ninja hoje! Já gravei o vídeo de Tekken de amanhã, acabei de gravar, vocês vão ver como tô... Chuchu beleza! Vou apertar nele um pra defender, Ninja Gaiden ainda viu? Você é uma p**a! Você vai ficar correndo então a gente corre! O que importa? O que importa? Eu quero correr! P**a de trap! Vou ter que esperar ele achar que eu fui embora! E eu fico aqui tomando tiro da parede! Eu posso ir embora! Não! 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 Não, não é! E aí, sabe? Oh bosta, esqueci disso, são duas bombas ali, tem um mano ali, me viu, pega a bomba, explodiu, que videozinho, só fugindo, ah, ele viu outro corpo aqui, ah, vou matar logo esse cara, vai ser thug essa porra, eu só passei, saí passando a faca em geral aqui, porra, nossa, ainda tomei um combo de bombas, que lixo, eu vi a que tomei por segunda, a primeira não vi, tem um cara ali com foices, ele mal sabe que eu estou aqui para matá-lo, dois por um, tem um cara dormindo ali, e tem outro ligeiro, o que está dormindo, você pode passar na frente dele que ele não está nem aí, é só aquele lá não gritar, nemأ, não escrava, não escravo, O que é isso? Nossa, olha as quedas de frame que tá acontecendo no emulador, WTF Tem um item ali pra pegar Boa, Dana Nossa, ainda bem que ele tá virando pro outro lado Ah, só matar uma vadia pode ser Você vai ser o próximo Olha, já foi Já foi Isso aqui eu nem sei o que que é isso Acho que é um negócio que taca Pô, metal na cara dos outros Alumínio, sei lá Acho que ali é o final da fila Não, final da fila não, final da tela se eu não me engano Essa tela não tem boss Se eu não me engano também Não, não é o final ainda, mas ele tá quase O que que é aquilo? Não, cara Perfecto Ainda bem que não tem boss Porque eu gastei duas bebidas já Meio idiota É ali o final da tela Por aqui Aqui eu matei a vadia Deve ser pra lá Que é num cais Cai, sei lá como é que se fala Deve ser pra ali ó Aqui mesmo Esse foi o vídeo de hoje Joguei bem pra caramba O que é isso? Ae, a Misha tá aqui Ae, a Misha tá aqui É quase terminado O barato mais poderoso da história Finalmente meu sonho se torna real. Um mundo governado por ninjas. Exatamente. Nós não serão forcidas a escutar na noite como os cães. Nós decidiremos como vivemos. E como morremos. Lady Kagome! Stop shouting! Eu estou falando para você. Desculpe, Lady Kagome. O que você quer? Há um intruder na caverna. Provavelmente um ninja Azuma. Escute! Estamos movendo o horário em frente. Preparado para lançar o navio imediatamente. Nosso primeiro objetivo? Gouda Castle. Sim, Lady. Seder. Você sabe por que vamos destruir o Gouda Castle? Nosso único objetivo em vida foi ser o final da guerra entre Toda e Gouda. Mas agora Toda está desaparecido. Gouda é a única coisa que está entre nós e a liberdade. Se nós émos para tirar todas as caixas que se tornam nossos espíritos por gerações, então Gouda deve ser destruído. Não importa o que o custo. Agora, vamos lá. É hora de abordar o FIRE DEMON. O FIRE DEMON! É o navio de batalha deles, dela. Falou que ela era o maior navio de batalha já criado. E ela está indo para o castelo de Gouda para destruir o castelo e tal. Para os ninjas dominarem. Aí o Rick Mario está falando para a Yann se enfiar no navio e eu vou voltar. O Rick Mario vai voltar para o castelo e avisar que o navio está chegando. Ah, foi ninja. Foi bom. Achei que ia ser thug. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A introdução foi mais ou menos isso. A Kagami estava falando para o Seiryu Tatsumaru. Que é aquele navio do sonho dela. Que é o maior navio de batalha que ela já fez. Já existiu. E ela está indo atacar o castelo do Gouda para libertar os ninjas. Os ninjas não tinham que viver como ladrões nas sombras da noite mais. E viver e morrer como quiser. E como eles já mataram o Touda e agora estão indo matar o Gouda. Que eles eram os servos dos dois que ficavam servindo numa guerra infinita entre eles e tal. E estava lá e o Kania chegou lá interrompendo. Ela brigou porque ela ama o Tatsumaru. Então tipo... Ah, que você está me interrompendo? Estou falando com o meu mano aqui. Meu... Meu amante. E aí ele... Ah, os azumanos já invadiram. Mas a gente já estava lá. A gente já invadiu. Os caras estão lentos. Já estava até escutando a conversa já. E ela... Aí ela... Lançou o barco antes da hora. O que estava programado. E vai atacar lá. Então no próximo episódio vai ser... O capítulo final de Rikimaru. O que acontecerá nessa história. E... Depois. Consequentemente. No mesmo dia, claro. Nós começaremos a nossa aventura com Ayame. E veremos a ponto de vista dela. O que aconteceu com ela. Com a Lady Kay. Por exemplo. Aí... Por exemplo. Quando a gente chegar também nessa parte. Como ela vai estar dentro do navio. Já direto. O que aconteceu lá dentro. Com ela lá. E tal. E... É isso aí. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe seu like. Se você é novo no canal, se inscreve aí. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!